A pandemia trouxe diversos desafios e cientistas do mundo todo vêm se desdobrando não só na busca pela tão aguardada vacina, como também de tratamentos que minimizem a gravidade da doença. Um recente estudo americano confirmou a eficácia no tratamento de pacientes com covid-19 usando transfusão de plasma. O plasma é a parte líquida do sangue e a sua utilização em tratamentos de saúde não é novidade. A substância mostrou-se eficiente em diversos outros contextos, como na pandemia de gripe espanhola e, mais recentemente, na epidemia por H1N1 em 2009 e no surto de ebola em 2013 na África. É um procedimento em que o indivíduo que teve a doença, ele doa o plasma. Esse plasma é um tipo de imunoterapia passiva em que os anticorpos que esse indivíduo desenvolveu servem para tratar, principalmente, pacientes com infecções moderadas a graves. Desde junho, o Ceará começou a utilizar o plasma no tratamento de pacientes que desenvolveram a forma grave da doença como forma auxiliar ao tratamento convencional. Até agora, cerca de 90 pacientes com a covid-19 fizeram a utilização do plasma convalescente aqui no estado. Nós temos agora o trabalho saindo com pacientes com utilização mais precoce desse plasma que, antes de ficar com a forma grave, parece que tem mais benefício, talvez, do que aquele paciente que já esteja muito grave. Mas tudo isso é uma interrogação. A gente não tem certeza de nada nesse momento. Desde o início de junho, o Emocio já produziu cerca de 300 bolsas de plasma com material biológico e, hoje, tem 150 delas em estoque. Contudo, por se tratar de uma doença nova, o método ainda não tem comprovação total da eficácia e depende de mais estudos clínicos. O que a gente sabe é que todas as notificações de reação transfusional têm que ser feitas para a gente. Então, se eu tiver um paciente que apresentar uma reação a essa transfusão, o Emocio estaria ciente. E, até o momento, a gente não teve nenhuma notificação relacionada a isso.